A aliança neste nosso projeto ADVTV. Rola a bola na... Toque para trás de Batista para Remy Armand. Olha, José Manuel, deixa-me só fazer uma nova correção que eu hoje estou a acertar em cheio. Afinal, o passo de Arcos venceu 7-6 em Famalicão. A ficha de jogo que chegou a fechar com 6-6. Naturalmente que depois tem de ser guia ver... E olha... O golo, uma esticada que em primeiro lugar foi ao poste... ao segundo poste da baliza de Xanoé. A bola bateu no poste. Bredes prepara-se para armar a esticada. Vai atirar. Tira! Defende Carlos Silva. Mas Silva, para o olho, diz que... Não é? Exatamente. Aí está. Diego Abreu. Arma de novo a esticada. Silva manda. Atira a bola! Gol! Ela não tinha hipótese de não ver. Rui Torres manda. Navarro. Faz, faz, faz. Faz, faz, faz. Vai atirar. Pica o ferro! Era um gol... O árbitro devia apitar e a partida... Sim, sim. Miguel Moura vai para a bola. Vai atirar. Não, vai pintar. Bel, 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 bel. E... Não conseguiu. Melvaro Azul. Não, por algum momento. Agora é que eu ia dizer isso mesmo. Ele mexeu-se mais desta segunda vez do que na primeira. Na primeira, ora. Sim, ele mexeu-se mais desta... Ocupa muita baliza. Impulsante. Gol! Foi uma esticada de empurrão. Por acaso, pensei que ele devido ao porte. Esta tranquilidade, esta forma simples. Parece simples de defender. Olha o ataque da Esborda de Viana. Pode ser perigoso. Atira. E... Gol! Grande golo do Rubinho. Golo do Rubinho. Sorridente. Entrou por ali, pela esquerda. E depois a fazer ali uma picada, meio embrulhada. E a bola a entrar. Gol! Gol! Silvia Coelho concentrada avante o braço esta esticada por cima esta vai partir para a bola atira gol golo da Juventude de Viana esticada forte seca e tensa ataque do Valongo Nuno Santos agora havia um gesto do Nuno Castro atira de primeira Ricardo Ayala olha o guarda-redes mexeu-se e bem olha o gol contra-ataque contra-ataque e gol da Juventude de Viana é o que Navarro vai arrancar não vai esticar vai pintar tira falhou vai refletir veio refletir este dia de do 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 E aí